Oi gente, boa noite, fora de me xingar nos comentários, então, vim fazer um vídeo de filosofia política e é o seguinte, tem muita coisa pra gente saber, tipo, a gente tem que saber a filosofia política dos sofistas e do Platão, mas também entender como que era as propostas deles, tipo, não só o que eles pensavam, porque é muito complexo, é o seguinte, eles têm uma ideia de política, mas a ideia de política deles interfere muito na moral e na história da filosofia em geral, então assim, eu entrei meio noiado, eu fiquei meio doida estudando isso. Assim, fiz aqui, ele resumou bem cheio de seta colorida que ninguém entende, ou seja, a matéria é ótima, adorei. Vamos lá, então. É filosofia política, vai estudar a política, ok? Então a gente vai estudar maneiras de montar a nossa sociedade, mas não só como, por exemplo, sociologia política, que é, tipo, estudando como funciona e etc. A gente vai procurar o ideal, a gente vai, tipo assim, mirar no tópico mesmo e falar como que é a natureza humana, esse estranho mó loucão. Não é só questão da organização estrutural, mas também da origem das ideias da vida. Então tá, eu já comecei a noiar. Ah, seguinte, como esse assunto é um pouco loucão pra mim, depois de cada, tipo, resumo, eu fiz um outro resumo com as dez importantes. Então no final do vídeo eu vou fazer, tipo, um resumão. Então assiste até o final e dê o like. Tá bom, é o seguinte, ó, os sofistas, quem que eles eram? Eles eram os sábios na época. Tipo assim, o que eles tinham pra vender, pra dar, era a sabedoria e o conhecimento. Então eles, tipo, vendiam isso. Então eles eram capitalistas, sei lá, não existia isso na época. Mas o que eu tô falando é que eles vendiam, eles ganhavam dinheiro para ensinar. Eles eram como seus professores, eles eram considerados sábios na época, mas o que eles mais ensinavam era a virtude da... Era a oratória, a educação, a retórica e a dialética. Seguinte, primeiramente que os sofistas, eles foram muito importantes pra fazer o que a gente chama de virada antropofológica e começar o período humanista da filosofia. Antes a gente tentava pensar no universo, tipo assim, quem colocou a gente aqui, o que a gente tá fazendo aqui. E agora eles falaram, ó, tá, tudo bem, a gente não sabe o que a gente tá fazendo aqui, nem nada disso. Mas o que a gente pode fazer com a gente estando aqui? E quando a gente começou a parar de pensar na natureza, no... Tipo, como que chama aquela palavra? Ai, no negócio todo. E começou a pensar no homem em si, a gente teve essa virada antropológica. Inclusive em Platão, por exemplo, ele fala que existe o mundo das ideias, que existe o mundo real e que a gente teve outras vidas. Mas ele não se detém muito em explicar como que foi que a gente veio parar e que loucura essa de várias vidas e quem criou, colocou a gente, quem criou um mundo das ideias. Ele não tá mais aí pra explicar essas coisas. Ele quer estudar a natureza humana mesmo. Então, acho que isso é muito importante. Então, ok. Com essa virada antropológica, os sofistas, principalmente, eles tiveram uma ideia do relativismo, que é totalmente diferente do Platão. Inclusive, as teorias políticas vão ser muito diferentes. Porque os sofistas acreditavam no princípio de homo mensura. Inclusive, foi o Protágoras que propôs com o dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Porque ele acreditava que nada é. Tudo é interpretado. E ali se faz a verdade. E aí, com isso, tudo era verdade ou tudo era mentira. Dependia de o que você acreditava. Se você sente que tá frio pra você, tá frio. Aquilo é frio. Não existe aquele negócio de que isso é quente, mas você sente que é frio. Aquilo é frio pra você e pronto. Porque a realidade, ela passa pela nossa percepção. E aí, se aquilo tá frio pra gente, aquilo é frio pra gente. É assim como que a gente vai externar todas as consequências disso. Então, com esse princípio, ele vai ter esse período humanista. Vai ter a relativização do conceito de verdade e de bem. Então, nas decisões da política, não vai ter o certo a ser feito. Então, essa decisão aqui tem que ser tomada assim, assim, assado. Porque não existe verdade, não existe bem. Existe o que eu entendo como bem. E aí, se eu entendo uma coisa como bem, você entende outra, ele entende outra, ele entende outra. Como que a gente vai saber o que tem que ser feito? Pela discussão, pelo debate, pela argumentação. Então, primeiro que eles eram muito a favor da democracia. Porque eles acreditavam que todos eram iguais. Porque todos tinham, cada um tinha sua percepção da realidade. Não iguais de todo mundo pensar na mesma coisa. Mas iguais de todos sem a mesma importância. Porque ninguém tá mais certo que o outro. Cada um tá certo à sua medida. E aí, eles acreditavam na democracia e no direito a debate. Agora, a gente entra um pouquinho na democracia da Grécia. Porque a gente não pode só saber o que eles pensavam, mas a gente tem que saber o contexto. Nessa época, a democracia, ela era direta e não representativa igual a hoje. Foi o primeiro governo democrático. Em Atenas, por exemplo, né? Nas cidades-estados. Apólis. Mas, ela não é igual a gente hoje, que a gente elege alguém pra representar a gente. Lá você chegava e você falava as suas ideias. Mas você é, se você for homem mais de 18 anos. E se você for de lá, não pode ser escravo, não pode ser criança, não pode ser mulher. Enfim. Então, se você for um cidadão. Aí, ok. Você chega lá e você fala as suas ideias, que é o seu princípio de verdade de bem. Chega o outro e fala o princípio dele. Aí, chega o outro e fala o dele. Como que a gente vai saber o que fazer? Pela argumentação, oratória, retórica. E isso é o que leva à virtude. Eles vão pensar na dique e no aidos, certo? A dique é o senso de justiça, o senso de direito. E o aidos é o senso de respeito, vergonha, modéstia e respeito pelos outros. Porque essas são as virtudes. Mas essas virtudes podem ser ensinadas. E aí, eles eram professores, né? Então, eles usavam na educação e ensinada com oratória, retórica e dialética. E eles ensinavam mesmo. Eles chamavam os jovens políticos e falavam, vem aqui. Você quer saber como faz o seu discurso político? Vou te ajudar. Eles ensinavam, davam aulas de oratória. Para o melhor convencimento. Porque eles chamam que o bem da cidade-estado não estava desenhado pelo bem verdadeiro. E sim, por quem conseguia convencer melhor uns aos outros. Uma coisa que interpreta muito bem a ideia que os sofistas têm de política é nomos versus physis. Ó, nomos é convenção e physis é natureza. Aí, por exemplo, tem aquelas tragédias gregas. E a gente vê, tipo assim, tem uma tragédia bem específica que eu li sobre. Que é uma pessoa e ela tem que escolher entre enterrar ou não irmão dela. Sendo que pelas regras dos deuses não poderia. E pelas regras da sociedade poderia. A questão é que a physis é a natureza, é a natureza das tradições, dos deuses, do cosmos. Lembrei da palavra, era cosmos. Dos cosmos e tal. Enquanto o nomos é a convenção, é a sociedade. E ali, o que eles apoiam, primeiro eles questionam muito o que vem do nomos, o que vem da physis. Mas também eles pensam que a gente não deve mais seguir a nossa sociedade por tradições. Porque antes a gente tinha aristocracia. A aristocracia deu muitos problemas. A gente está começando com uma democracia que pede novas coisas. E aí eles acreditam que pra isso a gente precisa de criar nossas próprias regras. Não coisa que os deuses falaram, não de tradição passada, mas as nossas regras. E qual que é a regra certa? A que tiver melhor argumento. Ou aquela pessoa que souber defender mais. Outro ponto importante da democracia pra gente acabar com os sofistas são três partes importantes. A isonomia, a isocracia e a exegoria. Os três se remetem à igualdade. A isonomia é a igualdade jurídica, que é a igualdade perante a lei. A isocracia é a igualdade de acesso a cargos políticos, que é a igualdade de função política, pública, né? E exegoria é a igualdade na fala das assembleias, que é a igualdade política. E aí nisso, sempre entre os cidadãos. Não em geral. A outra coisa muito importante, que é uma frase muito legal que eles falam, é que a justiça é a conveniência do mais forte. Então, o justo não é aquela ideia bonita de justo. É que ele tiver maior força argumentativa pra poder colocar a opinião dele lá e ser ouvido. Não necessariamente o certo e o errado, porque não existe certo e o errado. Por outro lado, a gente tem o Platão. E o Platão, ele vai criticar muitos sofistas. Inclusive, ele chama que eles não eram filósofos. Vai falar que... Vai colocar eles como inimigos da filosofia. E aí isso é muito importante. Que o Platão, né? Ele vai colocar nos escritos dele que a filosofia, ela vai prezar pela verdade. E não pelas circunstâncias políticas. Enquanto os sofistas não acreditavam nessa verdade. Então, eles procuravam sempre as circunstâncias políticas por meio da oratória. Então, o Platão vai criticar muito por isso. Os sofistas vão ser muito mal vistos durante muito tempo. E... Até porque Platão vai ficar muito famoso com as ideias. Vai colocar Sócrates como primeiro filósofo e etc. Ok. Então, primeiro que a gente tem que entender a ideia metafísica de Platão mesmo. Pra conseguir entender a ideia política dele. Ele acreditava no mundo ideal e no mundo real. Né? No mundo das ideias e no mundo real das sombras. E ele acreditava que existia uma verdade em si. Sabe a logaria da caverna? Que a gente tá vendo aqui a sombra, mas atrás tem o sol. Ele acreditava nessa verdade. E se existe uma verdade, então o que deve ser feito por uma política boa é prezar pela verdade, pelo certo, pelo bem. E não pelo melhor argumentado. Porque não existe isso. Existe o certo. E você não pode fazer um errado virar certo pela sua argumentação. Porque existe o certo e existe o errado. Existe a sombra e existe o sol. Apesar dele não se deter na explicação de onde veio isso. Porque a gente tá com o caráter do ser humano, da moral. Não esse negócio de natureza. Enfim. Aí ele vai propor o que? Primeiro que ele vai propor que além disso, existem as três almas. Então, é como se a gente fosse evoluindo. Existe a alma de ouro, existe a alma de prata e a alma de bronze. A alma de ouro é daquela que preza pela sabedoria, pelo intelecto, ela fica na cabeça. A de prata fica no peito, pela força, etc. E a de bronze é mais pela força física de coisas materiais mesmo. Só que ele fala que pra gente ter justiça na nossa sociedade, tem que ter harmonia entre as funções. E também tem que cada uma dessas almas tem que ter suas virtudes muito bem aprimoradas. E as virtudes aprimoradas por meio da educação. Então, por exemplo, as pessoas que têm alma de ouro, elas têm que ter como virtude a sabedoria. Elas têm que saber distinguir o certo e o errado. Aqui eles têm alma de prata, eles têm que ter como virtude a coragem, a vontade de defender aquilo que eles acreditam. E aqui eles têm alma de bronze, eles têm que ter como virtude a temperança. Ok? Então, existem essas três almas, mas pra uma sociedade funcionar, essas três almas têm que ter as virtudes certas. A sabedoria, a coragem e a temperança. E como que eles vão conseguir essas virtudes? Por meio da educação. Então, ele preza a educação. Agora, colocando isso num ponto de sociedade, é que a própria sociedade tem essas três almas. E quando essas três almas, a sociedade, a cidade mesmo, a cidade, né? Que ele fala da cidade da polis. Ela sim é um indivíduo com as três almas funcionando harmonicamente. E quando elas funcionam assim, tá tendo a justiça. E aí ele fala, por exemplo, que a função dos sábios, né? Das pessoas que têm alma de ouro, é governar a cidade. Então, ele fala de um rei filósofo. Ele fala da sofocracia, né? Que é o governo de poucos e os melhores, no caso, os filósofos, aqueles que conhecem a verdade. E ele tem como exemplo aquela alegoria do cavalo, né? Que é um cara, né? Tipo, o cara que comanda a carruagem, puxando dois cavalos. Um cavalo obedece e o outro tá sendo um rebelde. Quem tá levando o cavalo pro lugar certo são os filósofos, são os sábios. Aquele que tá obedecendo é o alma de prata, são os guardiões. E a de bronze é o trabalhador que tem que ser puxado pro lugar certo, tem que ser ensinado pra conseguir ter a justiça, a harmonia dessas virtudes. Ele vai falar que o melhor discurso pode não conter a melhor ideia. Então, não existe nada disso de democracia, de colocar todo mundo lá, cada um falou o que acha e aí quem tiver falado com as palavras mais bonitas ganha. Por quê? Porque existe a melhor ideia e existe a pior ideia. Existe a verdade, existe a mentira, existe o bem, existe o mal. E a pessoa que falou mais bonito pode não ter falado bem. Então, quem tem que escolher é quem sabe das coisas. Quem tem que escolher as decisões da cidade são os sábios. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que é a sofocacia que é o governo de poucos, mas que ele fala que a finalidade da política é a realização da justiça para o bem comum da cidade. Então, o sábio tem que tá lá, ele vai fazer decisões sem participação do resto, mas porque ele sabe o que é bom pra todos, não só pra ele. Então, ele tem essa ideia de bem comum, só que ele não acha que o bem comum vai ser atingido pela participação de todo mundo ali. Ele acha que alguns não sabem o que são melhores pra eles. Aí, ele percebe que essa ideia é utópica depois de um tempo, que esse negócio de dividir a sociedade em três partes, cada um tem sua função, e a gente vai ter a harmonia e a justiça, é um pouco demais. Então, ele tem essa ideia de Estado, o primeiro Estado, que é esse mesmo dos sábios, a sofocacia que faz tudo. Mas ele também tem ideia de governo, que são o segundo Estado, que eles podem ser legítimo ou não legítimo. Eles são mais próximos à realidade do que da utopia, e aí a gente vai ter um governo legítimo, é que, por exemplo, um só governa, mas ele governa em prol de todos, não dos interesses próprios. Então, a monarquia seria legítimo, e a tirania seria ilegítimo. Uma aristocracia, são poucos governando com interesse comum, e a oligarquia seria poucos governando com interesse de todos, então seria ilegítimo. E a democracia seria muitos governando com interesse comum do povo, e a demagogia seria interesse só dos governantes. Então, é muito interessante que ele acha que cada um tem que fazer o que tem que fazer, tem uns que tem que trabalhar, tem uns que guiar, e uns tem que decidir as coisas, mas ele acha que eles têm que decidir a coisa, porque eles são melhores para entender o que é melhor para todos. Não é tipo aquela ideia de monarquia absolutista, de que o rei foi escolhido porque ele é melhor e pronto, e aí ele faz o interesse dele e está tudo bem. É tipo, ele está ali, mas depois ele vai ter que fazer as coisas que são melhores em geral. Ok? É mais ou menos isso. Essa seria a república, a sofocracia de Platão. Agora, só resumindo os conceitos importantes. Vamos lá. A principal diferença entre os sofistas e Platão é que os sofistas acreditavam que não existe a verdade, que estavam num relativismo, e isso gerava a questão de a melhor seria o melhor argumento, enquanto Platão acreditava que tinha que ser a verdade, e o melhor argumento podia não conter a melhor ideia. A democracia, ela era na Grécia Antiga, né, na Atenas, era direta só para os cidadãos, e ela acreditava na isonomia, que é perante a lei, e isegoria, que é fala nas assembleias, e isocracia, que é de cargo. Então, pensa, cra, cargo. Aí, a isonomia, é jurídico. Então, sei lá, nome importante, jurídico. E isegoria é o político, ok? A gente tem o relativismo, né, do homem mensura. Então, argumentação, oratória, retórica, dialética. E ali que a gente vai poder formar a nossa verdade, que ainda assim não existe, né, que são as circunstâncias políticas que determinam a verdade ou não. E ele vai romper com a aristocracia que vinha antes, que a aristocracia usava a tradição, das coisas de religião, explicações do cosmos, que no caso seria a physis, enquanto ele acha que tem que ser por convenção, o nomus. Além disso, a gente tem o de que, que é relativo a respeito, de que, não, de que é relativo à justiça, e a idosa relativa a respeito, que são virtudes que são colocadas no indivíduo por meio da educação. E os sofistas são muito importantes para fazer o currículo, que fizeram o currículo, e o ambiente artificial de ensino, que seria, por exemplo, a sala de aula. Então, sofista, vamos lembrar de democracia, isonomia, isegoria, isocracia, relativismo, homem mensura, nomus e physis, de que e a idos, e educação, currículo e ambiente artificial de ensino. Então, essas palavras-chave para você entender sofistas, ok? Agora, Platão, a gente tem que pensar na sofocracia, na república, na divisão de funções relativo à alma, e a alma vai ser educada para ter as virtudes certas pela educação, e a harmonia dessas funções, dessas almas e dessas virtudes vai levar à justiça, e o Estado é diferente do governo, o Estado vai ser uma utopia, vai ser aquele que é bom para todos, apesar de não ser feito de todos, e o governo vai ser dividido entre legítimo e ilegítimo, baseado nos seus interesses. É isso, um beijo, tchauzinho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!